Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje eu vim trazer um bate-papo com vocês mesmo sobre alguns dos meus autores preferidos, vim contar pra vocês como que eu conheci alguns dos meus autores preferidos e por que eu quero bater esse papo com vocês, pra que vocês percebam que a gente pode ter acesso a livros ou autores de formas muito diferentes, então é muito importante que o leitor não se feche pra nenhuma possibilidade dentro da literatura, que você pode conhecer obras que vão mudar sua vida, que vão te encantar de uma forma incrível, como é o caso desses autores que eu conheci de formas muito diferentes e que se tornaram meus autores preferidos, não vou falar de todos os meus autores preferidos porque eu tenho alguns, mas vou falar de talvez dos top assim, dos que tão bem assim, dos que são muito preferidos mesmo, porque eu conheci eles de formas diferentes, então quero bater esse papo aqui com vocês, mas que fique logo esse recado, não se feche pra nenhum livro, pra nenhum autor, tá bom? Inclusive, a nossa próxima leitura coletiva que vai ter no membros aqui do canal, que vai ser Coração das Trevas, teve gente lá no grupinho que falou ah, eu não quero ler esse livro, porque falam que ele é muito denso, ele é muito pesado, e eu falei com o pessoal, gente, não se feche pro livro por causa da opinião de outras pessoas, você precisa ter a sua própria opinião, fora que numa leitura coletiva você tem o apoio de outras pessoas, assim, então assim, esse meu conselho fica de fato pra vida, tá? De leitor, não se feche pra nenhuma possibilidade dentro da literatura, que você vai perder muito se você fizer isso, se você se amparar em opiniões de outras pessoas, mas enfim, né? Vamos conversar sobre esses meus autores preferidos e como eu conheci eles, pra que talvez eu consiga passar algumas mensagens pra vocês aí, pra... pro hábito da leitura de vocês. Vamos começar então por Charlotte Brontë, claro, né? Vocês imaginavam, se vocês já me seguem há algum tempo, já me acompanham há algum tempo, já sabem que teria Charlotte Brontë aqui, e eu quero contar como que eu conheci a Charlotte pra vocês, eu acho que é uma história interessante. Muito bem. Na verdade, eu conheci primeiro a Emily Brontë, né? A irmã da Charlotte, e eu já tinha lido Crepúsculo há muitos anos atrás, né? E a Bella Swan, que é a protagonista de Crepúsculo, é uma personagem que assim, me irritou muito, eu tenho muito ranço da Bella de Crepúsculo, né? E eu nem desgostei dos livros, até achei os livros legaizinhos, assim, de lei e tal, eu não tenho aquela relação que eu tenho com Harry Potter, por exemplo. Harry Potter, assim, é amor da minha vida. Crepúsculo eu li e gosteizinho, assim, mas ficou lá no meu passado. Mas a Bella me marcou, porque é uma personagem que eu tenho muito ranço. E o livro preferido da Bella era O Morro dos Ventos do Ivan, né? Da Emily Brontë. Então, eu já peguei ranço do livro, porque eu já pensava assim, se esse é o livro preferido da Bella e a Bella é insuportável, é porque o livro também deve ser insuportável, né? E aí, eu já decidi que era um livro que eu jamais leria na minha vida. Ok, né? Até que um belo dia, eu descobri a versão do Angra, da música Watering Highs, que é a música lá, tema do... tema assim, é inspirada em O Morro dos Ventos e Vantes, né? Watering Highs é o título do livro em inglês. A música, na verdade, é da Kate Bush, eu acho, que é o nome da cantora. Mas eu descobri a versão do Angra e me apaixonei... a versão mais melódica, eles têm duas versões. E eu me apaixonei pela música, pelo clima da música. Porque eu falei assim, gente, não é possível que o livro tenha esse clima maravilhoso, assim, meio gótico e aquela coisa, do jeito que eu gosto. E é o livro preferido da Bella e eu fiquei naquela coisa assim e começou a me despertar uma vontade de ler O Morro dos Ventos e Vantes. Moral da história, comprei O Morro dos Ventos e Vantes, assim que chegou eu já comecei a ler. E aí eu fiquei completamente apaixonada por aquele livro. Só que a Emily, ela não tinha outro... ela não tem outro romance, né? Ela só escreveu O Morro dos Ventos e Vantes. E eu falei assim, não, eu sei que ela tem irmãs, escritoras, né? Então eu vou pegar o livro das outras irmãs pra ler, porque deve ser maravilhoso igual. E aí eu peguei o mais famoso deles, que era o Jane Eyre, né? Era o livro mais... é o livro mais... talvez o Morro e Jane Eyre, né? São os mais populares, assim, das Brontë. E aí peguei Jane Eyre pra ler e assim eu conheci Charlotte. Então nem foi porque eu procurei Charlotte, né? Foi por causa da Emily. Na verdade foi por causa da Bella Swan. Olha que tapa de luvas que a Bella Swan me deu. E aí eu li, então me apaixonei. Jane Eyre, né? É o meu livro preferido. Eu tenho vários livros preferidos também, mas eu sempre coloco ele, assim, como preferido. E aí, moral da história, né, gente? É que a gente não deve ter, de fato, preconceitos literários. Às vezes a gente fica se amarrando muito de não ler um gênero ou de não ler... Tipo, eu não leio clássicos ou então eu não leio contemporâneos, sabe? Eu não leio esse ou aquele tema. É claro, né? Se for um problema pra você, assim, um gatilho, alguma coisa séria, é outra história. Mas eu tô falando se você não ler só porque você acha que não vai gostar, ou por birrinha, com esse ou aquele autor, ou esse ou aquele estilo. Não faça isso. Não tenha esse tipo de preconceito literário. Porque o meu preconceito literário com relação a Emily Bronte, amor dos ventos vivantes, por causa lá da Bella de Crepúsculo, me fez demorar muito pra conhecer essas irmãs que hoje eu sou, assim, eu já li tudo delas, eu já estudei elas, assim, exaustivamente. Então, se eu não tivesse rompido com esse preconceito, eu não teria conhecido essas irmãs que hoje são tão especiais pra mim. Então, fica aí a primeira lição. Inclusive, Jane Eyre é um dos livros que eu tenho disponível lá nas minhas imersões do MSL Pocket. Pra quem não sabe, eu tenho o tipo de lojinha virtual agora, que é o MSL Pocket, onde tem lá disponível seis imersões em obras maravilhosas. E uma dessas obras é Jane Eyre. Então, se você quiser se aprofundar em Jane Eyre junto com o amigo, acessa lá o MSL Pocket, é michelesantosliteratura.com barra MSL Pocket. O link tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você vai ser muito bem-vindo pra vir desvendar aí um livro de uma das minhas autoras preferidas comigo. Daí, se eu falei da minha autora preferida, assim, entre todas, eu tenho que falar também do meu autor preferido entre todos, que é Machado de Assis. Tem aqui, ó, um busto e um bonequinho do Machado de Assis. Não sei se vocês repararam ali no fundo do vídeo. Mas eu conheci Machado bem novinha. Eu conheci Machado, porque eu sou leitora desde sempre, né, gente? Então, eu conheci Machado com uns 13 anos, mais ou menos, que foi quando uma professora pediu pra gente ler Machado pela primeira vez, que era Dom Casmurro, o livro que ela indicou pra gente. Tem o debate se deve dar Machado de Assis pra ler pra crianças de 13 anos ou não, enfim, mas não é isso que importa aqui. O que importa aqui é o seguinte, como eu já era leitora, eu nunca tinha lido Machado, né, mas eu já era leitora desde criança, mas desde que eu aprendi a ler. E aí, eu achei uma oportunidade incrível de ler Machado de Assis e assim eu fui inserida nesse mundo machadiano. Assim eu conheci Machado de Assis através de um trabalho que a professora passou. E aí, li Dom Casmurro, achei incrível, não entendi bolhufas da ironia, sabe, do perigo daquele narrador ali de Dom Casmurro. Não pesquei essas questões, né, gente? Eu já era muito novinha, não tinha experiência de vida, não tinha experiência nem enquanto leitora, assim, dessas obras mais substanciais, né. Mas gostei da história, achei o máximo, me achei assim, nossa, li Machado de Assis, dá licença, sabe? Porque eu já gostava de ler, né. Fui na biblioteca, por minha conta mesmo, peguei memórias próximas de Brascunas pra ler também. Então, assim, foi uma ótima primeira impressão do Machado e assim foi que eu conheci esse autor que se tornou o preferido da minha vida. E aí, qual que é a lição aqui que eu quero passar pra vocês? Lição, gente, com toda humildade, tá? Não tô querendo dizer que eu tô querendo passar lição porque... Vocês entenderam, né? Enfim, a mensagem que eu quero passar pra vocês. Quando eu li Machado de Assis pela primeira vez, eu não tinha nenhuma marra. Eu conhecia, né, o nome Machado de Assis porque eu já tava inserida nesse mundo dos livros, mas eu não sabia que as pessoas achavam que era um autor muito difícil. Que uma menina de 13 anos ler Machado de Assis, isso é impossível. Eu não sabia disso. Sabe aquela frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez? Foi mais ou menos isso. Então, como eu não tinha nenhuma marra, eu fui ler de peito aberto, sem achar que aquilo ali era algo assim, sabia que era algo muito importante, mas sem achar que era algo que eu não ia conseguir, entendeu? Então, o que eu quero dizer pra você é que você não tenha amarras na literatura. Eu sei que tem livros, tem autores que tem fama de serem muito difíceis, tem livros e tem autores que são realmente mais difíceis do que outros, mas não tenha essas amarras em você. Porque vai muito da relação que você constrói com o livro, é muito mais isso do que de fato você não conseguir entender o livro porque você não tem capacidade intelectual pra isso. todo mundo tem, basta que a gente desenvolva essa capacidade, entendeu? Basta que você trabalhe isso em você, porque a nossa capacidade intelectual, ela pode ser sim desenvolvida. Então, não tenha amarras com relação a livro nenhum, porque isso vai te impedir também de conhecer autores e livros incríveis. Continuando no Brasil, mas agora uma outra das minhas autoras preferidas, a minha autora brasileira preferida é Lígia Fagundes Teles. E aí, como que eu conheci a Lígia? Na verdade, eu conheci a Lígia numa época que eu tava muito ali lendo livros jovem e adulto, né? Então, eu tava querendo aquelas histórias mais cheias de reviravoltas, de emoções, aquelas histórias de amores impossíveis, nada muito romantiquinho, que eu nunca gostei de nada muito romantiquinho, mas assim, aquelas histórias mais cheias de coisas, sabe? De movimento, assim, típica dos romances jovem e adulto. E aí, do nada, eu descobri um livro da Lígia, porque eu vi uma coleção da Companhia das Letras num belo dia, rodando pela internet afora, vi as capas da coleção da Lígia, que são muito bonitas, né? Muito diferentes, assim. E aí, achei muito bonito, escolhi um pelo nome, pelo título, A Estrutura da Bolha de Sabão. Achei curioso o título e comprei o livro, porque eu achei a coleção bonita e dentro da coleção, eu achei esse o título mais interessante. Comprei, o livro chegou, li o livro. Como eu estava nessa vibe de romance jovem e adulto na época, eu achei ok, achei legal, mas eu não achei, assim, nada demais. Eu vi que era uma escrita bonita, uma escrita elegante, mas não era o que eu estava querendo, assim, o que estava enchendo meus olhos naquele momento, né? Porque não era o tipo de literatura que eu estava lendo naquele momento. Ok. Passaram-se anos, 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 e aí eu voltei para o mundo dos clássicos, e aí eu comecei a estudar literatura também, e aí depois, já de muito tempo, eu voltei a ler Lígia. E aí eu peguei um outro livro de contos da Lígia para ler, que foi Antes do Baile Verde. E aí, meus amigos, eu fiquei apaixonada. Antes do Baile Verde é o meu livro de contos preferido. Ele fica ali com o livro do Tolstói, que é o Diabo e Outras Histórias, que é uma edição da Companhia das Letras, mas eu acho que eu posso dizer que Antes do Baile Verde, tá. É o meu livro de contos preferido. E aí eu fiquei completamente apaixonada pela Lígia e outras coisas, e realmente percebi a grandeza dessa mulher, sabe, como escritora. E aí, enfim, foi assim que eu redescobri Lígia Fagundes Teles. E aqui o que eu quero passar para vocês é uma mensagem sobre a importância da segunda chance. Você vê que eu conheci a Lígia, mas eu redescobri a Lígia depois de muito tempo. Nós somos pessoas em constante evolução. Por mais que a gente não busque essa evolução, que eu acho que a gente deveria buscar, mas por mais que a gente não busque, as experiências da vida já nos trazem essa evolução. Pequena, grande, não importa. Mas nós somos pessoas diferentes em cada fase da nossa vida. Então, um autor, um livro que não funcionou para você em um determinado momento, talvez ele vai fazer mais sentido em outra fase da sua vida. Então, não se feche completamente para livros e autores que talvez você tenha experimentado lá no passado. Falei de Machado de Assis, muita gente tem trauma com o Machado de Assis, porque leu na escola e odiou e aquela coisa toda. Você, hoje, adulto, é uma pessoa diferente daquele adolescente, daquela criança que seja que leu Machado de Assis lá na escola. Você tem outras experiências de vida, outras experiências até mesmo dentro da literatura muitas vezes. Então, não se feche. Dê segundas chances na literatura, que também é uma coisa que vai fazer muito bem para você. Daí, para finalizar esse bate-papo aqui, eu quero falar de mais um dos meus autores preferidos, que também está muito no meu coração, de uma das minhas literaturas preferidas, que é a literatura russa, Dostoiévski. Eu sou completamente apaixonada por Dostoiévski, gente. Inclusive, a gente tem imersão em Os Irmãos Karamazov lá no clube também, lá no clube, lá no MSL Pocket, desculpa, do Dostoiévski. Se você quiser mergulhar nessa obra comigo, vai lá, tá bom? Mais uma vez. E como que eu conheci Dostoiévski? Foi estudando literatura. Na verdade, sim, eu já conhecia o nome, né, Dostoiévski, assim, da literatura russa e tal. Mas eu tinha um certo receio com a literatura russa, né? Lembra que eu falei que com Machado eu não tinha barreiras? Aqui nesse momento que eu conheci, de fato, Dostoiévski, estudando, entendendo o tipo de livro que ele escrevia, eu já tinha barreiras, porque eu já ouvia falar que a literatura russa é difícil, que Dostoiévski, então, era um autor truncado, né, que era um autor muito difícil de ser compreendido e tal. Então, eu já tinha criado barreiras. Mas eu fui estudando a literatura e me interessando. Cada vez mais que eu lia um texto que citava alguma obra de Dostoiévski, eu percebia que essa questão dele olhar mais pro lado psicológico dos personagens era algo que me atraía. Mas eu ficava com medo, porque, meu Deus, todo mundo fala que é muito difícil. Será que eu vou entender? Será que eu preciso ter mais bagagem? A tal da bagagem, que é uma besteira. Não é uma besteira. A gente consegue bagagem literária, assim, ao longo do tempo. Mas é uma besteira você se prender a isso e deixar de ler coisas por causa disso, entendeu? Então, mas eu ficava presa a isso. Até que a minha curiosidade foi crescendo tanto, né, a partir de que eu ia ouvindo falar, e aí eu ia pesquisar um pouco sobre as obras. E aí, sabe aquela coisa, assim, quando você repara numa coisa, aquilo começa a aparecer muito pra você? Então, Dostoiévski começou a aparecer muito pra mim. E aí eu resolvi encarar Dostoiévski e comecei logo por Crime e Castigo. Porque eu falei assim, ah, se eu vou ler, então vamos ler logo Crime e Castigo, que era a obra dele, que eu achava que era a mais famosa, a mais popular. Eu acho que é, né? Li Crime e Castigo e se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Eu fiquei tão orgulhosa de ter, primeiro, entendido, né? E, segundo, de ter, de fato, gostado daquilo ali. Porque não é só que eu entendi, eu gostei, eu amei, eu vivi aquelas emoções ali do Raskolnikov. E eu fiquei, sabe, angustiada com ele. E eu fiquei, eu gostei muito da Sônia, que é uma das personagens. Enfim, eu amei, amei Crime e Castigo. E foi a partir daí que eu entrei na literatura russa. E a partir daí eu fiquei louca com a literatura russa. E, de fato, hoje é uma das minhas literaturas preferidas. E o que que eu quero passar pra vocês com isso? É um pouco até parecido com o que eu falei sobre machado. Lembra que lá machado, eu falei pra gente não ter amarras, né? Porque eu li machado sem amarras e deu super certo. Só que aqui com o Dostoiévski, eu tinha amarras. Eu já tinha criado essas amarras. Então, eu falei pra você não criar amarras, né? Então, tente não criar essas amarras. Mas se você já tem essas amarras, e provavelmente você tem, se liberte dessas amarras. Encara, não tenha medo. Porque você pode também estar perdendo leituras incríveis. Porque você tá comendo. E, às vezes, o que é difícil pra mim, não é difícil pra você, sabe? A leitura, ela é muito essa coisa particular do livro falar, muitas vezes, ao nosso coração. Muito mais do que ao nosso cérebro. Então, pode ser que um livro que é muito difícil pra mim, seja só uma área ali da vida, das discussões que aquele livro propõe, que não são legais pra mim, sabe? Pode ser também a questão de escrita e tudo mais. Mas isso você lendo, você treina também a sua capacidade de ler cada vez textos mais difíceis e mais complexos, sabe? Então, não tenha medo. Não se fie na opinião dos outros. Tenta tirar a sua própria conclusão sobre tudo dentro da literatura, entendeu? Por mais que você goste muito de um produtor de conteúdo, né? Eu sou uma produtora de conteúdo. Eu valorizo muito o fato de vocês valorizarem a minha opinião. Mas eu não quero que vocês escutem e sejam cegos com aquilo que eu falo. Porque minhas opiniões são minhas opiniões. Você pode ter uma outra perspectiva, né? Por isso que leitura coletiva é tão legal. Porque a gente vai tendo acesso a várias perspectivas. Então, não se prenda. Se liberte de qualquer amarra que você tiver aí na literatura. Que é uma outra coisa que eu aprendi aí ao longo da minha longa vida literária. E que eu quero passar aqui nesse bate-papo pra vocês. Além de indicar esses quatro autores. Quatro, foram quatro que eu indiquei. Que eu citei aqui no vídeo. Charlotte Bronte, Machado de Assis, Ligia Fagundes Teles e Dostoyevsky. Fica aqui as minhas indicações. A proposta dessas reflexões aqui pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.